Nós somos capazes de viver com condições de extrema diversidade e ainda assim florescer. Mas tem uma coisa que a gente não pode deixar de comentar com relação ao cacto. Muitas vezes o cacto que parece espinhento, rude, que vai machucar, quando nós estivermos no convívio e acharmos que uma pessoa está mais para cacto do que para um girassol, do que para uma lavanda que é tão perfumadinha e delicada, imaginemos que ali, tal qual nós somos, existe uma flor que vai desabrochar com o tempo, com muita dificuldade às vezes, e tem cactos que só florescem.